Vamos, vamos pra cá, ó, vamos, vamos. Aí, aí, vamos. Aí, tá vendo? Aí que a minha, todo mundo, papai tem coxinha. Os meninos todos, assim, organizados, pra poder ir todo mundo juntinho, as vaquinhas. E todo mundo é um zumbi, um crecheiro. Esse menino doido. Ai, meu Jesus, é esse que tá me puxando. É o papai que tá puxando, é o papai que tá levando eles, não. Vão, vão aqui pra calçada, pra gente não passar no meio da rua. Vocês prestem atenção, pra ver se o carro tá vindo. Os seus pitú, prestem atenção, pra ver se o carro tá vindo, ou vocês tem que ficar olhando? Conta pra mim aí, tá bom? Vocês deixem aí nos comentários. O papai sempre deixa vídeos, aí nos cards, mostrando mais aventuras deles. Pra vocês assistirem, pra vocês comentarem. Olha como que vai, gente, é tudo bonitinho demais, essas vaquinhas. Aqui, as carinhas. O pitúco, o pitúquinha. O pitúco, não pode ficar lambendo mamãe assim, não. Sim, então, essa menina é doida. Ai, ai, essa pitúca é doida. É desse jeito, gente. Não é fácil passear com esse tanto que eu sou ruim. Porque eles são muitos. E esse quer ficar aprontando. E quer ficar fazendo biroteiro de menino doido. Ai, desculpa, mamãe. E quer entrar no meio das minhas pernas. E papai, acha que vai cair com eles. E é uma tentação, esses meninos. Mas dá certo, deu certo. O bom que eles embolaram aqui, ó. Que é só na hora que embola, gente, que o papai consegue andar. Que se deixa desembolar. Eles quer embolar no meio das minhas pernas. E papai, tu peça. É desse jeito, esses meninos doido. Vamos, gente. Vamos, o passeio tá quase acabando. Daqui a pouco nós vamos chegar em casa. Tá bom? É assim, gente. Esgordei a prestação. Vai um pouquinho. Aí desliga. Vai um pouquinho. Para um pouquinho. É desse jeito, esses meninos doido. Já todo mundo vacinou. Agora as máquinas são todas protegidas. Graças a Deus que não tinha nenhum cachorro lá. Então eles não ficaram agitados. Porque eles são todos valentes. A mãe não tem, não. Mas valentia sobra. É os quatro. Os quatro não, os cinco. É todo mundo. Cada um é mais valente que o outro. Não, vamos seirar. Seira. O que vocês estão querendo seirar? Seira para ver o que tem aí. Tem alguma coisa diferente. Uma coisa estranha de menino doido. É tudo menino biruto. E esse pintuco tem que ir nele urinar. E ele gosta de urinar ele tudo. Esse menino doido. É desse jeito. É desse naipe. Esse menino. Vamos, vamos. Vamos, papai vai ver se eu consigo. Pronto, nós estamos quase chegando em casa. Mas daqui a pouco nós estamos chegando. E se tem água aqui. Vamos passar fora da água. Vamos, vamos passar. Vem, vamos atravessar a rua. Espera que está vindo cá. Vamos esperar. Os pintuco que esperam cá. Vem, não. Vocês tem que olhar para eles. Eles são todos desesperados. Pronto, vamos atravessar a rua. Pronto. É todo mundo criança. E esses meninos doido. É todo mundo de uma criança. Eles estão fazendo prestar atenção. Eles estão fazendo saco. É vindo. E está achando que esse é bom do mundo. E que eles querem fazer tudo. E é decisivo. Vamos fazer uma caminhada aqui. Não, aqui não pode. Aqui não é terreno seu. Mamãezinha, bora mamãe. Ai, meu Jesus. Pessoal, obrigado pelo carinho de vocês de sempre, viu? E na hora que quiser matar a saudade da gente, é só buscar. Daí no YouTube, arroba meus dogs e eu. Arroba meus dogs e eu, dá para matar a saudade. Mas o melhor de tudo é inscrever e apertar o sininho aí para não perder nada dos vídeos que o papai porta, né? Bora, gente. Ah, não. Vocês estão querendo parar um pouquinho para descansar. Vocês estão querendo ver o sol? Não, pintura, vão, vão, vão mandar. Pessoal, deve estar aparecendo aí para vocês agora mais um vídeo com mais aventuras deles aí, tá bom? Aí vocês assistam, deixem like, deixem comentário, inscrevam no canal se não estiver inscrito e não esquece que amanhã tem mais vídeo aqui, tá bom? Até mais, pessoal. Bora. Bora, gente. Bora, todo mundo assim, ó. Juntinho, juntinho. O tempo todo desse jeito. Tem mais, pessoal. Vão, mamãe. Tem que levar seus meninos, mamãe. É a mãe com os filhos, gente. É a mãe. É a mãezinha deles. Vocês estão meninos doidos? Tá quase chegando. Tem mais gente.